O primeiro gol saiu aos 30 minutos, após troca de passes, Gabigol abriu o placar para o Rubro Negro. No contra-ataque rápido, Bruno Henrique encontrou uma rascaeta na entrada da área. O meia só teve o trabalho de escolher o canto para marcar. Aos 11, Salles foi lançado nas costas da defesa, Rubro Negro e diminuiu o placar para a equipe chilena. O Flamengo encontrou o terceiro gol com o Gabigol, que tinha errado no lance anterior, mas encontrou a rede após toque de Bruno Henrique. Em jogada rápida de Vitinho, Pedro, que tinha saído do banco, marcou um golaço de cavadinha, decretando a goleada Rubro Negra. 4 a 1, Flamengo.